Mais um susto em Minas Gerais. Uma barragem da Vale, em Barão de Cocais, entrou em alerta máximo para o risco de rompimento ontem à noite. As sirenes foram acionadas e muitos moradores deixaram as casas com medo. As autoridades informaram que a população vai passar agora por um treinamento de emergência para o caso de rompimento. Em pouco mais de um mês, esta é a segunda vez que a sirene toca na região. A barragem sul superior da mina Gongosoco está desativada e é uma das dez que devem ser eliminadas pela Vale nos próximos três anos. Ela foi construída pelo método amontante, o mesmo utilizado em Mariana e Brumadinho. Hoje subiu para 212 o número de mortos identificados na tragédia de Brumadinho. 93 pessoas ainda são consideradas desaparecidas.